Aviso o puto pra parar de mandar bocas porco A batota que ele faz já não se usa o duque Eles querem me enganar mas eu conheço o truque E o teni que eu tenho no pé ainda não tá na fute Lembra naquele dia que eu fodi a Ruth? Eu nunca quis nada que a Vera foi só uma curta Mas ela tá pancada gang e hoje quero puto Mas eu não perco a postura nem o meu estatuto Então é sim, eu vou te contar uma história E vou te ensinar muita coisa que não te ensinou na escola Eu vou vivendo do que digo mas duvido que tu gostas Eu fui criado sem apoio da família mas não troca a educação Que foi dada pela cota Se quer saber aqui tu vais ter a resposta Começo do inicio onde eu não era um moto E o meu primeiro carro foi um Ruca podre Não tinha janta era um tampão numa roda 12 Mandava um rádio de cassete e tinha um cheiro a move Olha pra mim e vê o carro conduz boas Tanta coisa mudou Mas não tentes saber o que é que se passa Se tu nunca soubeste o que é que se passou Depois apareceste na minha vida Com papos que eu nunca tinha ouvido Chupaste-me de todas as formas Por tempos pensei que eras meu amigo Falaste em fazemos um som mas eu não faço som com desconhecidos Mas deste uma volta a cabeça E o som que fizemos foi um som dos mais fodidos Depois começou essa saga Não atendias quando eu te ligava Fiz-te várias peras lá na tua casa Até que um dia tu deste a tua cara Cheguei a um acordo contigo Só para não te dar no focinho E todas as semanas ia à tua zona Para me das um bocado desse valor devido Roubaste a broca do parapeito do vizinho Vou ter cuidado só para não roubás a minha Mas se tu casca a tua mão na minha broca Acredito a tua mão amanhã passa a ser minha Aviso ao puto para parar de mandar bocas porque A batota que ele faz já não se usa o duque Eles querem me enganar mas eu conheço o truque E o teni que eu tenho no pé ainda não está na fute Lembra naquele dia que eu fodi a rute Eu nunca quis nada que a Vera foi só uma curte Mas ela tá pancada gang e hoje quero o puto Ela tá pancada Mas eu não perco a postura nem o meu estatuto Eu nunca perdi BXD diria de morte E aviso ao puto para parar de mandar bocas porque É nós mesmo E aviso ao puto para parar de mandar bocas Cê não assina fica E aviso ao puto para parar de mandar bocas E aviso ao puto para parar de mandar